Música Deputado em Corazza, Ema Rodificência, Nafatin Luta, Bamorix Diak, Rodireta a oportunidade, Rodigno, Iha Qualquer Situação. Iha âmbito celebração do Orgão Nacional, Bá Ema Rodificência, Deputado Cira, Rússio Governo, a total atenção na FATIM, Bá Ema Rodificência, Rodicira, Labelecente e Discriminado, A tumores o digno no beleacesso ba educação no are sira-seluc, nebe se for benefício ba vida humana. Hanesanmos emas sira-seluc, nebe morris o condição normal. Não o inlorongyang, maluxida e gizzi, direito nebe hanesan, sim, constituição nos garante, cidadão roto-roto, e direito nebe hanesan e raí e dané, e governo, estado, parlamento nacional, liu-se decreto-lei, nebe que fote, ato liu-se comissão F, trata na FATIM assunto, emarro deficiência, ato morris o digno, retam garantia o se governo, liu-se o Ministério da Solidariedade Social, e mosto o Ministério Saúde, Ministério Educação, Ministério Relevante, na FATIM, fo a atenção makas na FATIM iha, e decreto-lei, nomos lei sira nebe iha, ato fo oportunidade nebe hanesan, no digno ba liberdade, nomos morris digno ba maluco deficiência sira, nebe khanesanmos, ho timor uan ser seluc, e raí dané. Deputada Nurima Ribeiro Alcatirimos, o seu governo, ato protege no garante inclusão, ba ema ro deficiência e timor-leste, tamase iha boat barra, nebe governo persiga radiar, o desenvolve-li, ho se pesquisa no estudo, non é ema ro deficiência, bela participa ro ativo liután, e a desenvolvimento nacional. A lo nacionalidade é importante, ato nu da reconhecimento, cata que ita precisa co atenção, ba ita animal, oxira nebe morris o deficiência, nu da mos ser humano, nu da som ser humano, a capacidade ato contribui, ato participa ro ativo, e até no desenvolvimento, no iha desenvolvimento na ação unia. Ma ibe, lor on moja, ato obriga ita tu hallo reflexão, cata que si ha boat barra, que nebe se precisa hallo. La bela, ita la bela para de tamba, ita declara, tiana decreta tiana loro nacional lida, ita be ratificou na convenção, ba e ma ro deficiência, mai be, ia prática na ita se da o, caro bat barra, que nebe necessário, pra tu garante inclusão, ba ita animal, oxira nebe morris o deficiência. Antes ne, iha lor on s'am recintolo, fulan março, tinang rir lor on recintolo, parlamento nacional, di husi reunión plenária, aprova lor on hat, fulan junho, anisan lor on nacional, ba e ma ro deficiência, e timor leste. Tu ir dados ne be, iha, e ma o condição deficiência, e timor leste, besi krihun hat nulu, husi numeru ne, riung nenresin, maka tangguna subsidi, husi guverno. Lucia Nomeral, Agustin Undacosta, ZMN.